E aí galera, beleza? Rogério Eddon na área e mais um vídeo comentado. Vamos continuar aqui com a nossa seriezinha de Fifa 14, Ultimate Team, com o glorioso Eddon United. Estamos aqui na divisão 5, na temporada online. São 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Último jogo aí, vocês viram no canal aí, o meninão tomou o gol e já correu. Também não fez nada, só se defendeu. Aí falou o quê? Deixa eu correr desse Eddon United. Ó, esqueci até de falar do Vela de novo. Contratei o Vela, isso, um atacante. Esse aí tá com cara de ser time bom, hein? Tá com cara de ser time bom. Vamos lá, vamos ver, preciso ganhar. Pimpa Futebol Clube. Bom pra caralho. É um time da Liga Italiana. Oi? Fazia tempo que eu não pegava só a Alemanha ou... Ou Inglaterra. Ou é Alemanha ou Inglaterra e vem o... Ah, era do lado. Hum, nossa, assim... Olha, ainda sobrou, velho. Puta, que pariu. Calma, Balota. Calma, não é assim não. Puta, que pariu, velho. Olha, o Pique atrapalhou o Casilha. Vai, filho, mano. Puta, que pariu. Você vai ficar a noite inteira aí pra... Ih, mano, será que travou? Ah, não. Ele tava querendo ver o golaço dele. O belo gol que ele fez. Vamos lá, então. Vai levando a bola pro ataque. Olha o cruzamento do Marcelo. Será que ele treinou o cruzamento durante a semana? O passe saiu no capricho. Belo corte no meio do caminho. Olha o passe de calcanhar. Ai, Benzema. Puta, que pariu, Benzema. Vamos pular no meio, lá. Ah, Fê, que entre... Nossa Senhora, velho. Meu, que cagada que eu fiz agora, velho. Nossa Senhora, desse jeito... Puta, que pariu. Não acredito, velho. Não. Não faz pariu, Benzema. Não faz pariu. Puta, que pariu, velho. Nossa, dois gol bistos, turminho. Puta, que pariu, a bola não passa ali, velho. Ah, não. De novo, mano. Meu Deus do céu. Olha, só os tranco e barranco, velho. Vou tomar o gol de escanteio. Ah, tomei. Puta, que bela defesa, goleirão. Pegou em alguém, hein. É escanteio outra vez na mão. Ah, escanteio de novo, velho. Sai, caralho. Sai daqui. Era um cabeceio difícil, Thiago. Valeu pelo esforço. A finalização saiu sem direção depois do escanteio. Era uma boa chance. Vamos de Maria. Cruzamento veio no capricho. Ótima participação da defesa. Chance maravilhosa. Ah. Ele se esticou todo pra cortar o passo. Meu Deus do céu. Minha zaga tá demais hoje. Olha isso, velho. Desarque preciso na hora certa. Que lindo. Foi de calcanha. Benzema. Puta que pariu. Filho da puta, tirou na hora. Ai, meu Deus. Desarque, filho. Vamos de Maria. Vamos lá, puxa essa porra. Vamos, caralho. Vamos, vela. Puta que pariu. Mas eu não dou sorte. Puta, só foi eu falar. Quase que a bola sobrou pra mim. Ah, ô, Piquê. Tá de brincadeira comigo. A jogada poderia ser boa na lateral. Veio o desastre. Modric. Vamos. Ah, goleiro. Filho da puta. Puta que pariu, velho. Nunca preciso fazer um, pelo menos, nesse primeiro tempo. Vamos, vamos, Piquê. Ai, goleiro dos inferno. Ah, que isso. Vai, agora é gol, Piquê. Defesa segura do goleiro. Essa daí, até eu pegava. Recebeu e já passou de bola. Bela. Tentou agora pelo lado, achou o Benzema. Puta, que pariu. Aqui não, filhão. É, porra. De Maria tá deitando aqui, hein. Ah, e era por cima, não é por baixo, não, velho. Vamos, Benzema. Ah, Benzema. Ah, se domina, já cai. Ih, mano, tá em choque. Ai, de Maria. Dá uma testada lá do outro lado, mano. Ai, Benzema, não. Não, não, me ajuda, Benzema. Vamos, passa. Isso. Puta, que pariu. Ia dar um fuzila. Puta, que pariu. Puta, só da nós, caralho. Ah, não, não. Pedida, aí. Ah, e não era no meio, era na ponta. Ai, caralho. Fudeu. Aí, você machucou o goleiro. Ah, não, a bola era pra sair na frente, pra me chutar. Ah, mano. Meu Jesusinho amado. Puta, que pariu, velho. Não vou empatar esse jogo ainda, mano. Vou empatar esse jogo. Porra, olha os gols que ele fez, mano. Pelo amor de Deus. Olha o segundo. Olha isso aí, mano. Olha. Olha. Meu Deus do céu. Vamos lá. É hora do segundo tempo. Bola em jogo. Ganha a dividida. Bogba. Griezmann. Modric. Que perigo. Ai, era um pouquinho inclinado, mano. Se eu inclino, eu faço o golaço da porra. Vamos, Benzema. Vamos, Benzema. Meu Deus do céu. Olha, que passe errado. Ah, Benzema. Já tá impedido. Na hora que é pra ir, não vai essa porra. É gol. Ai, caralho, velho. Cata-goleiro. Puta que pariu, velho. Contra-ataque monstro. Ai, caralho, velho. Era um cabeceio difícil. Thiago, valeu pelo esforço. A jogada funcionou na cobrança de escanteio. O gol não saiu por pouco. Marcelo. Arranca, derrubando. Direto. Ai, caralho. Era pra tocar do outro lado. O gol do goleiro. Modric. Vela. Aí, a defesa agradece. Puta que pariu. Só dá nóis, velho. Ai, caralho. Os foda os contra-ataques. Ah, ele entrou na frente do Vela, velho. Ai, que passe foi esse. Fodeu, velho. Puta, ainda bem que ele travou na hora. Puta, só tem que segurar os contra-ataques dele, mano. Vá apelando o time da casa, rapaz. Thiago, dá uma olhada. Tem um monte de gente levantando e indo embora do estádio. O time retoma a posse de bola no meio de campo. Agora, hein. Benzema. Ah, mas vamos lá. Vela. Ai, cara, de novo. O velho entrou na frente do Vela. Ô, Marcelo. Ai, caralho. Que... Maravilha de interceptação no meio. Não, não era ali. Era aqui embaixo. Puta, que pariu, velho. Como eu tô errando esse passe aqui. Sai da frente aí, ô, cabeçudo. Pô, peraí, peraí, peraí. Vou meter aqui, ô. Não, não é o... O Sanches, mano. O Vargas, o Vargas. Puta, que pariu. Ele não conseguiu tocar, velho. Foi de cabeça pra tentar achar um companheiro. Luiz Muriel. Ai, Marcelo. A defesa tá completamente desarrumada. Luiz do Travessão. Rapaz, esse cara é do outro time, viu? Só pra você saber. Tem torno de goleiro. Linda a defesa do goleiro. Que bomba. Não tá funcionando o posicionamento defensivo. Puta, que pariu. Que lentidão, hein, Marcelo. Boa, Pique. Vamos lá, caralho. Vamos lá. É gol. Ah, caralho, velho. Puta, ainda passou essa bola. Vamos, goleiro. Puta, que pariu. Que jogão da porra. Ai, caralho. Que passe errado da merda. Puta, que pariu, velho. Que bolão, hein. Que bolão, velho. Vamos, Benzema. Vamos empatar essa porra. Agora vai entrar o Vargas ali. Olha, que bolão do Modric. Nossa, velho. Boa, Modric. Boa, vamos lá. Puta, agora o Vargas... O Vargas vai empatar essa porra. Se esse cuzão não ficar... Puta, 87 já. Puta, que pariu. Puta, que pariu. Ah, que merda, velho. Puta, que pariu, mano. Só deu eu, mano. Eu fiz dois golzinhos cagados, mano. Puta, que pariu, velho. Essa era pra mim ter chutado essa última. Eu fui querer tocar pra trás. Puta merda. Se não tomasse aqueles dois gols no começo do jogo... É isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Não esqueçam de curtir e comentar o vídeo, pois isso me ajuda bastante. Olha lá, dá uma olhada, ó. É, até que ele chutou mais pro gol. Porra, mas olha a posse de bola, mano. Puta, que pariu. É isso aí. Aquele abraço e tchau, tchau, tchau.